A Mãe nunca me tinha falado desta tua faceta e confesso que ao princípio até estranhei. Parece que afinal não conhecia tudo o que trazias em ti. Este segredo foi uma revelação. Vê-los voar lá em cima. Não imaginava as cores que se escondiam na natureza, as texturas, os sons e rituais. Foi como abrir as páginas de um mundo novo, onde tenho sempre companhia. Onde sigo com eles e te encontro. Em tudo o que há ainda para ver e para descobrir. Agora já percebo, porque dizias que acabamos sempre por encontrar a nossa verdadeira natureza. Obrigada, avô. Observadora. Seja qual for a sua natureza, temos natureza para si. iNature. A minha natureza.